Lucas Lima de volta aos santos eu cantei a pedra algumas semanas eu fiz um vídeo fiz uma live falando sobre o retorno de Lucas Lima aos santos né eu vou fazer uma análise agora tá essa informação foi trazida pelo Ademir Quintino os créditos são dele tá pessoal eu apenas fiz uma sugestão e hoje o Ademir Quintino dá informação de que o Santos está negociando com Lucas Lima por um salário de 100 mil reais por mês vamos falar um pouco aí sobre esse assunto vamos nessa imagina que você está em um barco e esse barco está afundando Titanic né e você olha para todos os lados gritaria para tudo quanto é lado que é o que está acontecendo no Santos hoje a torcida já está impaciente né você não vê saída cara sabe você corre você vai para frente do barco você vai para trás do barco você vai para o lado do barco e não vê saída você olha para cima e fala meu Deus e agora o que eu vou fazer esse é o Santos esse é o Santos que nós conhecemos hoje um barco a deriva né um barco que parece que a tragédia é inevitável e aí de repente você olha para o lado e tem um único bote e esse bote é o que vai te salvar pois é assim que eu vejo a contratação do Lucas Lima tá por mais que seja um bote pequeno né que tem algumas avarias mas é um bote é o que pode nos salvar pô HB mas agora vai falar que Lucas Lima é a nossa salvação pode ser pode ser isso aí né se essa é a conclusão que você tirou pode ser sim Lucas Lima pode ser a salvação do Santos Lucas Lima pode ser o cara que vai dar mais volume de jogo para esses atletas eu falei na live de agora pouco e vou repetir aqui para vocês esses meninos não tem um uma referência no Santos um jogador campeão Lucas Lima já foi campeão no Santos já foi campeão no Palmeiras lógico se de fato essa essa contratação acontecer ele tem que ganhar novamente a torcida e como é que ele vai fazer isso? ajudando o nosso time dando passes para gols fazendo gols de falta deixando o Soteudo né mais tranquilo porque o Soteudo está muito carretado pessoal o Soteudo está sobrecarregado porque o Soteudo ele tem que percorrer um longo caminho para chegar até o gol a mesma coisa é o Ângelo Gabriel sabe por quê? porque nós não temos um meio campista o Soteudo pode sim Soteudo não o Lucas Lima pode sim ser esse meia que vai municiar os nossos pontas e o nosso atacante Marcos Leonardo que vai estar mais presente na área adversária talvez por isso no início da temporada agora nós estamos vendo o Marcos Leonardo fazer menos gols porque ele está jogando muito fora da área adversária com o Lucas Lima agora sim nós teremos um meia de ofício lógico tem a outra questão qual é a outra questão a outra questão a forma que o Lucas Lima saiu do Santos ele ainda vai encontrar resistência por parte da torcida mas está vestindo a camisa do Santos galera se realmente essa contratação acontecer a única coisa que eu posso pedir para vocês e eu irei fazer o que eu posso falar para vocês é o seguinte eu vou apoiar porque nós estamos em um barco prestes a afundar e nós encontramos um bote que pode nos salvar por enquanto é uma aposta mas pode dar certo como também pode dar errado eu como torcedor torço para que dê certo bom nas próximas horas vamos saber se de fato Lucas Lima será o novo meia de ofício do peixão deixa nos comentários o que você acha do retorno do Lucas Lima forte abraço no coração de todos vocês fiquem com Deus parabéns ao Ademir pelo furo tchau tchau fui tchau 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 tchau